O que é bom saber que você está aqui comigo? Juntinho de mim, saber que a gente tem uma vida, um amigo Sempre, ele é do máximo, a gente sente um coração esquentinho E fica bem feio com um passarinho, dá vontade de me matar Como o mundo sabe Amo você, gosto tanto de você, com a pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você, do jeito que você é, me faz sentir feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é bom saber que você está aqui comigo? Juntinho de mim, saber que a gente tem uma vida, um amigo Por sempre, enquanto assim, a gente sente o coração e sentindo E pra ver o passarinho, tá no rádio de gritar, todo mundo sabe Amo você, faço tanto de você, a pontinha no pé, até a ponta do nariz Amo você, faço tanto de você, do jeito que você é, vai sentir feliz Amo você, faço tanto de você, a pontinha no pé, até a ponta do nariz Amo você, faço tanto de você, do jeito que você é, vai sentir feliz Amo você, faço tanto de você, do jeito que você é, vai sentir feliz Amo você